E aí galera do canal, continuamos nossa cobertura do London Chess Classic E nessa partida vamos ver pela segunda rodada Magnus Carlsen de brancas contra o Fabiano Caruana Magnus abre de e4, e5, cavalo f3, cavalo c6, bispo b5 E aqui o Caruana vai pra defesa berlinense com cavalo f6 Roque, cavalo toma e4, e aqui em vez de ir pro lance mais popular ultimamente que é d4 O Carlsen prefere jogar torre em e1 Caruana segue na teoria com cavalo d6, cavalo toma e5, bispo e7, bispo f1 Cavalo toma e5, torre toma e5, roque E aqui novamente o Carlsen sai um pouco da teoria em vez de jogar cavalo... Desculpe, em vez de jogar d4 que é o lance mais popular, joga cavalo em c3 O Carlsen segue na teoria com cavalo e8, cavalo d5, bispo d6, torre e1, c6, cavalo e3 E aqui o Carlsen, em vez de jogar o teórico que é bispo em c7, vai preferir jogar bispo em e7 O Carlsen segue com c4 e cavalo em c7 O Carlsen vai tentar ganhar o centro aqui com d4 O Carlsen obviamente vai enfrentar com d5, c toma d5, cavalo toma d5, cavalo toma d5 e c toma d5 Então as brancas começam a desenvolver suas peças Primeiro o bispo com bispo em f4 As pretas vão jogar bispo em f6 Esse bispo aqui, ele não estava bem aqui Porque as brancas podem explorar alguma espécie de tática, por exemplo, após torre em c1 Tomando o bispo aqui, dama toma e esse bispo aqui fica desprotegido Então daí agora as pretas já não tem mais problemas desse tipo e também pressionam esse peão central As brancas vão jogar bispo e5 Bispo toma e5 Torre toma e5 Que aqui o caruana prefere jogar torre em e8 Mas também tem um bom lance aqui que é bispo em e6 Desenvolvendo uma peça e defendendo o peão Liberando a dama para o jogo E também, né, permitindo agora que a torre ocupasse essa coluna Mas o caruana preferiu torre e8 Dando a oportunidade das brancas trocarem as torres O Carlsen vai querer Torre toma e8 com cheque Dama toma e8 E segue com dama b3 Com esse lance as brancas estão pressionando o peão de d5 Que está desprotegido E o peão de d7 Imobilizando um pouco o bispo Aqui o Carlsen talvez tivesse torre em c1 Um lance que aproveitaria essa coluna semi-aberta E além de desenvolver a torre que parece ser talvez um pouco mais urgente Mas claro que jogar dama aqui também é um bom lance E não elimina a pequena vantagem que as brancas conquistaram na posição Então após dama b3 As pretas precisam defender esse peão E o caruana joga dama em c6 Nessa posição nós temos vários bons lances para as brancas Dama e3 Bispo d3 Torre e1 Lances de desenvolvimento E no caso da dama Buscando ocupar uma posição mais central e dominar a coluna aberta Além de manter a proteção nesse peão Que no momento não tem defesa nenhuma Então esses três lances são bons lances para essa posição O Carlsen vai preferir jogar aqui bispo em b5 Atacando a dama A dama vai para b6 Melhor lance E o Carlsen toma o peão de d5 Para as pretas não é um grande problema Porque após avançar o peão em a6 O bispo precisa sair daqui e se recupera o peão Então por essa razão aqui Se o Carlsen quisesse ele nem precisaria ter tomado Simplesmente podia ter jogado o bispo Então as pretas não poderiam capturar o peão Mas foi jogado Dama toma d5 A6 Bispo d3 E aqui o Carlsen joga bispo em e6 Pressionando a dama Esse lance é bom para as pretas Porque a dama agora não vai ficar nessa posição tão boa O Carlsen poderia ter evitado esse lance Se após o bispo ser pressionado pelo peão de a6 Ele poderia ter jogado por exemplo Bispo em d7 E esse lance aqui daria provavelmente origem A seguinte sequência Dama d8 Bispo c6 Dama d6 E aqui o bispo pode talvez vir para cá E segue com bispo aqui Dama recua E... Ou dama ganha peão Ou torre centraliza Então Essa aqui era uma variante possível naquela posição Vou voltar aqui Então após a6 Bispo d3 Bispo e6 E a dama vai para e4 Com dama e4 Aqui as brancas tem Uma bateria com o seu bispo E está pressionando o h6 H7 Então As pretas precisam Proteger o peão E vão jogar g6 O Carlsen vai aproveitar o seu peão passado aqui E vai jogar d5 A melhor casa para o bispo É bispo em f5 Pressionando a dama A dama vem para e2 Agora Defendendo O peão De B2 Então agora as pretas se obrigam a trocar o bispo Para poder recapturar Esse peão Então segue Bispo toma d3 Dama toma d3 E dama toma peão De B2 Aqui A torre então está pressionada E o Carlsen vai jogá-la em E1 Melhor lance Aqui A Ingenie não vê problema nenhum em capturar esse peão Mas Preocupado com esse peão passado E Quase na sexta fileira As pretas decidem jogar Torre em d8 O Carlsen joga d6 E O Caruana bloqueia o peão com Torre D7 Aqui nessa posição O Carlsen vai jogar Peão g3 Já abrindo um pouco de De ar para o seu rei Já também já preparando o avanço dos Outros peões Mas Perdendo também O lance Dama D5 Um lance bem interessante Porque Centraliza de novo a dama Aproxima do peão E Defende A2 Além claro de pressionar Esses peões Deixando a torre Sobrecarregada Então aqui um lance Muito interessante Ele joga G3 E o Caruana joga Dama Em f6 Pressionando o peão Duplamente aqui Também dava para ter jogado Nessa posição aqui Dama Em B4 Também Continuaria A pressão Ao peão Aqui já não é tão bom Tomar o peão A2 Porque as brancas Podem organizar A sua defesa Do peão Passado Outra coisa Boa De jogar dama Em b4 É a pressão Que tu exerce Sobre a torre Obrigando As brancas A enfrentar Uma ameaça Então foi jogado Dama f6 E As brancas Decidem proteger O peão Com Torre Em d1 Caruana vai jogar Dama e5 Carlsen joga Dama a2 E O caruana Aqui vai jogar A5 Mas Era suficiente Por exemplo Ter jogado B6 Porque daí Se a dama Tomar o peão A torre consegue Recapturar o peão Passado E proteger O peão Ao mesmo tempo Bom Avançando A5 Ele também Está protegido Pela dama Agora Agora o Carlsen Vai jogar F4 Aqui Talvez fosse Mais prudente Avançar H4 Primeiro O caruana Vai responder Com Dama e2 Pressionando A torre A torre Vai ser Protegida Com Dama c1 Dama e6 Dama c5 E aqui O caruana Vai jogar B5 Ele podia Ter continuado Aqui Jogar Dama Em E2 De novo E tentado Um empate Aqui De repente Mas ele Preferiu Jogar B5 O objetivo É claro Se a dama Tomar Aqui Ele toma De torre E foi o que aconteceu Dama toma B5 Torre toma D6 Dama B8 Cheque Rei G7 E Aqui Pode Tomar A torre Com a dama Ou com a torre Ele preferiu Tomar com a dama Dama toma D6 Dama E3 Cheque Rei G2 Dama E2 Cheque Rei G1 Dama E3 Cheque Rei G2 Dama E2 Cheque E o jogo termina Empatado Numa posição Que estava Realmente difícil De conseguir Progredir Então Essa foi A defesa Belenense Do caruana Contra o Magnus Kalsen Uma partida Não tão Empolgante Mas Na minha opinião Cheia de Momentos Interessantes Então espero que vocês tenham gostado Fiquem com a gente A gente vai continuar cobrindo O London Jazz Classic E até a próxima E aí Tchau